Se a música não teve jeito, né? Quinta já vai ter jogo aí. É, é o calendário que foi confirmado hoje depois de um embrólio aí, muita confusão, mas o jogo foi confirmado e nós aproveitamos aí o pouco tempo que nós tivemos, inclusive ainda com essa questão da falta de luz, né? Acabou atrapalhando que a gente, pela nossa logística, a gente chegou um pouco mais tarde e acabou marcando treinamento também num horário onde a gente não sabia que ia acontecer esse tipo de situação, não tinha como antecipar, porque é como eu falei aqui anteriormente, a gente estava dentro do avião, não tinha nem como antecipar, mas a gente aproveitou a luminosidade aí e trabalhou um pouco da parte tática, posicionou a bola parada e começamos a analisar o... O Floresta, passamos algumas informações para os atletas, fizemos a recuperação com a parte deles e começamos a trabalhar e a focar no jogo de amanhã. Eu não vejo a equipe deles, uma equipe que vai jogar por uma bola não, muito pelo contrário, eles têm uma qualidade de jogo interessante, é um time que toca muito bem a bola e tem uma estratégia reativa em contra-ataque, também muito interessante, é o jogo mais forte deles, é o jogo reativo. Mas isso não quer dizer, porque eles vão e têm um jogo reativo, até pela característica dos jogadores que eles têm no quarteto ofensivo, que eles vão abdicar do jogo, muito pelo contrário, é um time que joga, agora que marca muito forte, que tem uma marcação mais espelhada no último terço, no seu sistema defensivo, mas que tem uma saída de contra-ataque muito interessante. Obrigado.